Música Estás maluca ou quê? Não, eu só quero que não mostro louco porque eu sou mais bad Deixa-me, eu não sei quem é que eu sou bad Mas eu nunca vou sentir uma namorada E eu vou ser o mais bad Estou-te a chamar ao bairro? O que é? Estou lendo disso. Lembras do que é que tu disseste há 10 anos atrás? Lembras, não tens assim nenhuma... não? De agora, bubu. As ricas não têm o conceito do que é ser válido. Zucas dizem gostoso. Criolas dizem se sabe. Angolanas dizem charmoso. Betas dizem se... Mata é o que eu faço. Catos no braço. Eu niggas não me deu a pinta. Só tinta do pincel do Picasso. Niggas estão onde eu estou. Niggas vão onde eu vou. Bitches que conheci na net. Só tive de fazer dão. Meti angolana chama a bebida. E quando está de casal ela leva toda. Meti azúcar a dizer que eu sou bom. Meti em diana a falar que eu sou mau. A falar que eu sou mau. Meti a Guinness a levar com a pila da cara. Tem cara de pau. Duas brancas comigo no meio. Não é uma nejeitra. É um moleca. Young niggas roubam o meu estilo. Mas flows eu tenho um quilo. Hose eu tenho um quilo. Young niggas aniquilam. Temo eu não vacilo. Yabe meu avilo. Mas Deus me conduz. Porque o puto é maluco. O par da minha mãe foi no asilo. Boca no ré. Da bitch num bros. Malfoca deixei de ser vosso de baixo. Irritam porque não me subiu um cos. Tenho bitches iPhone. A pulse e a touch. Mas iludem um cos. Porque o monstro não pava essas miúdas. À espera que alguma me ame. Então espera que a tua sista ame. Sem as marciais batemais com o vandão. Puff puff sem nede. Fumo da bula do Eddie. Viajo na bula do Eddie. Vou com a bula do Eddie. Depois bloqueio com as rolhas do Jai. Eu nunca largo a minha zona. Show no porto com a bula do pai. When two выдam batalle. Show no porto com a bula. Show no me chamo a caca. Vou com Freddy Barrie. Eu sou o Mike-Baddy. O Mike-Baddy. Eu sou o Mike-Baddy. Show no me chamo a caca. Vou com Freddy Barrie. Eu sou o Mike-Baddy. He's his p quest and his newtro Kim. Eu souco o Mike-Baddy. Eu sou o mais body, mais body, eu sou o mais body O mago de vida da minha zona é tattoos e jantes Na minha zona dizem que eu sou remix, sou tattoos e blantes O engraçado é quando o burro não consegue ver que nós estamos distantes Porque o teu grupo é um marrom com blástica, tantos implantes Foto brancas, né, patei do cu, as porcas não sou do cu Não passam de lumes para mim, sou da cu O puto mais fresca é um faia, vossos ouvintes preferem com mãos a não saia De casa pro teu sádico, mata rap é habitu E eu sou o orgulho da zona onde eu habituo Porque eu tô atrás de um sonho, e o nigga just sleeping Mas eu relaxo com os betas, smoking my drink E minha casa é mordel, cause David just rip David just rip, minha casa é mordel, cause David just rip Digo na boca, dig no rabo, ponha tua cista, anda de lado Foto mais que deixo teu ouvido violado, ponho dedos no maninho da foda no mercado Puto e no mabangu, choro me chama kanku Fuck o Freddy Barre Eu sou o mais bad Eu sou o mais bad Eu sou o mais bad Puto e no mabangu, choro me chama kanku Fuck o Freddy Barre Eu sou o mais bad 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 Quoth o Freddy Barre Eu sou o mais bad Eu sou o MaisBuddy Eu sou o MaisBuddy Corruto e não me apague Choro, me chamo a Kaki Fago, fero e barro Eu sou o MaisBuddy Eu sou o MaisBuddy Eu sou o MaisBuddy Eu sou o MaisBuddy Eu disse que os fininhos bem merecem As que não lembravam hoje nunca se esquecem Viraram todas mágicas, fodem, desaparecem